Fala galera, aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo mais um vídeo de Final Fantasy 16, eu sei que a gente já zerou o jogo, já zeramos tudo em live, mas ficou faltando algumas caçadas que eu queria trazer aqui, e secundárias eu já fiz todas, então é só as caçadas mesmo que a gente vai fazer hoje, as caçadas que faltou, faltaram quatro caçadas, eu estou com a notinha dela aqui para a gente ir acompanhando e procurando, mas dá para ver aqui também como isso é um vídeo, não uma live, mas é claro que eu vou acompanhar pela minha notinha, afinal não dá para você levar os papéis das caçadas com você, o que é uma pena, então aqui como vocês podem ver a gente já fez quase todos aqui em live, e faltou esses quatro, esse daqui fazia parte de uma secundária, então se não fosse por isso eu não ia saber, então as que faltam para a gente, é o Saqueador Sem Mestre, o Lamento da Banshee, o Ceifador, e o Cavaleiro do Coração Esplendoroso, eu vou fazer de acordo com o que está nas minhas printzinhas aqui, então o primeiro vai ser esse daqui, do Cavaleiro do Coração Esplendoroso, eu vou falando conforme a gente vai fazendo, e está aí também a descrição dele, eu sei que a legenda é pequenininha, então é complicado de ler e dar uma pausa aí, para quem quiser dar uma conferida, então vamos lá, o Cavaleiro do Coração Esplendoroso, ele fica no Portão do Penitente, em Sunbreak, Portão do Penitente, então vamos dar um TPzinho, mais próximo possível, vai ser aqui, e a gente vai para lá, chegando ali do outro lado do reino, não dá para correr aqui no reino e tal, chegando ali do outro lado, não é o reino na verdade, é um lugarzinho, a vila deles antes do reino, que eu acho que acaba por se tornar o reino aqui depois, por conta da história, o que acontece na secundária e tal, acho que aqui vai ser meio que afiliado a ele, mas faz parte, de qualquer forma faz parte do reinado, mas aqui é onde eles defendem dos monstros, deve ter, claro, deve ter muita gente para lá também, é que lá, infelizmente, o Final Fantasy não passa, né, a gente tem uma breve cutscene, sobre aquele local lá ao fundo, o reino mesmo, né, mas a gente não pode explorar, o que é triste, porque o local na cutscene é tão bonito, tão da hora, mas infelizmente a gente não tem acesso, a gente não pode entrar lá, Então vamos seguir aqui, vamos seguir para o Cavaleiro do Coração Esplendoroso, ainda tem vários Final Fantasy que eu quero trazer, tá, a lista de jogos que eu quero trazer para o canal é muito grande, então não sei exatamente quando eu vou trazer, mas eu sempre estou querendo jogar algum jogo na saga aí, nem sempre eu consigo tempo para isso, afinal tem muita saga também para trazer, né, Ah, que o portão é uma da hora, acho que a gente não pode nem ver muito bem o portão quando a gente veio da primeira vez, mas ali está ele, vamos deixar o nosso Chocobo, Cavaleiro do Coração Esplendoroso, essas apresentações são bem legais, né, Antes dele subir eu já vou quebrar ele com o gelo aqui, Já vou puxar o fogo aqui, Nossa fênico Quebramos a primeira barra dele ali, E eu já posso jogar o raio, Lembrando que nunca é bom jogar o raio ou qualquer outra habilidade forte assim, quando o inimigo tem a habilidade de desaparecer, porque não pega nele, Isso é uma pena, inimigos que desaparecem assim na tela ou realmente ele dá um dash, Um tipo de dash, no momento em que ele está dando o dash e no momento em que ele desaparece, não rola nada, tá ligado? Ah, ele não recebe o dano, Vou ativar a espada aqui do Odin, Cortar ele antes dele subir e vai dar tempo do gelo carregar, Terminando o gelo eu já vou usar o especial já, Quebrei aqui o ataque dele, Quebrei aqui o ataque dele, Vamos usar o raio, Tempestade, A gente já está quase acabando com ele, Hum, Ele bloqueou o meu ataque, Só morreu, Só morreu, Ah, no ultimo não bloqueou, Não consegui acertar, Então vamos tentar de novo, Nossa gente, é nosso aqui né? Eu devia ter curado, Eu devia ter curado mas eu fiquei meio assim, Tipo, ah, acho que não é necessário, Mas era, Então vamos acabar com a barra dele mais rápido então, Dá para acabar com a barra dele bem mais rápido que esse, Esse combi aqui né? O gelo, O choque e a fênix aí, Mas é que eu quis me divertir né? Aí acabei sendo criança demais, Tome, 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 Ok, Ok, Cortar ele, Tetsuken, Tetsuken eu gosto muito de usar ela cara, Apesar de que as vezes ela parece não dá muito dano né? Ó, Novamente agora eu vou usar a cura, Deixa o especial aqui, Já foi meio, É meio meme usar o especial quando você vai usar as ultis, Porque as ultis param o tempo, Mas não pro especial, Então, Talvez nem compensa usar o especial, Nesses momentos assim, E aí 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 Vamos acabar com ele Pronto Se derrotou uma ameaça notária, Primeiro a gente pangou né? No No começo do combate Beleza Então Esse foi Esse foi o O Cavaleiro do Coração Esplendoroso Vamos agora Pro segundo, Segundo da minha lista aqui, Eu tô no aleatório Segundo da minha lista é O Saqueador Sem Mestre Vamos Para o Aluad Ó O Saqueador Sem Mestre Ele é um daqueles que não tem descrição Sabe? É Que não tem descrição Que não tem local É A gente tem que ler a descrição Para poder descobrir Então O Saqueador Sem Mestre Ele fica aqui Tá? É Na verdade Eu tava certo ali As caçadas estavam certas Eu que panguei aqui Então vamos viajar aqui Novamente Deixa eu mostrar aqui no mapa A gente tá Aqui no cantinho Vidargras Olha Olha ele ali Já tá logo na cara né? Aqui então Vidargras Perto aqui de Garnic Fica a nossa próxima caçada É Eu não trouxe tônico nenhum Não trouxe tônico nenhum Mas na próxima caçada Eu Eu lembro de pegar Acho que não vai ser tão difícil Mas ele Ele exige um pouco né? Ele é a mesma coisa que a Fera Cusa Que a gente enfrentou também na última live Que teve aí Ele é nível S tá? Rank nível S O outro era Rank nível A O outro era Pimochi Rei Só assim Essas missões que não tem localização Elas Não tem nenhum desenho E o nome do monstro Só que Quando a gente chega Mostra qual é que é Eu vou Tentar quebrar ele um pouco aqui O gelo quebra muito velho Qualquer um dos bichos Quebra muito Lembrando para quem está assistindo o vídeo sem pretexto Talvez para ver Onde fica alguma caçada específica Eu fiz todas as caçadas Mas está tudo em live E foi conforme foi Saindo as caçadas Eu fui fazendo elas Então se você está em alguma parte Que acabou de sair a caçada Você pode Não estiver achando Você pode conferir a live Que geralmente eu vou ter feito ela Conforme ela lança No jogo Lembrando também Que a gente faz live Quase todos os dias Jogos aleatórios Até zerar Meu foco é Zerar os jogos Por mais ruim que eu seja Deixa eu ver se consigo Usar esse daqui Não Ele correu Bom O gelo está livre de novo Daqui a pouco O raio também está Já está livre de novo E conseguiu correr um pouco né Eu geralmente não deixo É... A mira estancada nesse bicho aqui Porque eu bato mais na parte de trás Mira estancada nele É meio... Meio meme Quase... Quase eu não consigo bater na cara dele E se ainda estou conseguindo que o mapa é mais aberto né Esse ataque aqui também é bom quando a barra estiver quase acabando Porque no começo do ataque ele não pausa o tempo e depois ele pausa Então quando ele pausar o tempo É bom... Ele já ter voltado a barra dele Para começar a quebrar No meu caso aqui Eu não fiz isso né Mas... Seria o mais certo a se fazer Geralmente ele dá um ataque de volta também Mas... Só deu de ida Esses acho que são os monstros mais da golpezinha assim Eu devia ter quebrado a barreira dele primeiro Bota um pedaço Mas dá golpes... Variados assim De elementos variados Eu acho o designer desse daqui tão da hora quanto o Bahamut O Bahamut Ou Bahamut Ou Bahamut Do FF15 Será que é Bemuth Rei né Eu não sei se... Se... É também... Parente do Bahamut Ou não Não entendo tanto de Final Fantasy Nossa eu encostei no fogo Toma... Toma... Corte na navalha Cabeça... É... Onde... Vámonos! E se eu consigo quebrar ele agora, eu acho que com o raio não vai dar para quebrar tudo não, quase né? E aí 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 E aí